Bom dia, turma do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais uma aulinha de matemática, tá? Hoje iremos entrar na unidade 3 do nosso livro, que está na página 76 aí, tá? Onde nós iremos falar de mais um conjunto numérico que vocês já conhecem, nós já trabalhamos com esse conjunto numérico, né? Que é o conjunto dos números racionais, tá bom? Então, vocês podem até não perceber como esses números estão presentes no nosso dia a dia. Por quê? A gente até agora conheceu dois conjuntos, né? Vamos lá! Deixa eu explicar pra vocês o que nós iremos fazer. Olha, presta atenção aqui. Hoje, né, estamos iniciando a nossa primeira semana do mês de junho, né? De 2020. Então, podem colocar a dava do dia 1º de junho aí de 2020, tá? Onde nós estamos fazendo a nossa quinta aula do segundo bimestre, tá? Então, estamos entrando na unidade 3 do livro, página 76, ok? Onde nós vamos trabalhar os números racionais. Isso aqui eu quero que vocês anotem no caderno, bonitinho, tá? Bem organizadinho, letra bonita, do jeito que a tia Dines gosta, tá? Então, vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho dos conjuntos que nós já trabalhamos? Olha, nós já trabalhamos o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, né? Então, esse conjunto é o conjunto dos números que a gente conheceu desde quando a gente aprendeu os números. Desde quando a gente conheceu os números, né? Nosso primeiro conjunto numérico que a gente aprendeu a contar, mesmo antes de entrar na escola, mamãe e papai, sempre ensinou pra gente a contar. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né? Aí, esse ano, logo no início do ano, né? Nós conhecemos outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros, tá? Que é representado pela letra Z. Tá bom? Esse é o conjunto dos números inteiros que a gente trabalhou até o momento. O conjunto dos números inteiros, ele vai englobar, além do conjunto dos números naturais, né? Vai entrar também os números negativos, tá? Que foi o que a gente tanto trabalhou, né? Então, os conjuntos do número inteiro, repetindo, ele engloba o conjunto dos naturais mais o conjunto dos números negativos. Dessa forma, nós formamos o conjunto dos números inteiros. E agora? Não é o conjunto dos números racionais que nós queremos estudar? Então, vamos lá pra ele. O conjunto dos números racionais, gente, ele vai englobar os dois aqui anteriores, ó. Tanto natural quanto inteiro, mas além disso, vai entrar também número com vírgula, ó. Por exemplo, 5,3, 2,5. Vai entrar fração, vai entrar disma periódica, que eu vou explicar logo adiante também o que que é, certo? Então, vai entrar agora esses números quebradinhos, tá? Se acostumem com isso, que vocês vão ver muito esses números quebradinhos. Então, a gente quando vai comprar alguma coisa, não tem sempre tantos reais e alguns centavos. Não tem sempre essas moedas quebradinhos? Na hora de representar isso, a gente representa como? Por exemplo, eu quero representar 15 reais e 25 centavos. Então, eu vou representar 15,25, né? Porque esses 25 centavos são os quebradinhos, tá? Significa que o número não está inteiro, tá bom? Até agora, a gente estava trabalhando o conjunto dos inteiros, ou seja, números inteiros. Agora, a gente entra nos números racionais. Então, vai entrar tanto o natural quanto o negativo e o positivo, né? Que os inteiros aqui, ele engloba os naturais. E os racionais englobam os dois. Daqui a pouco, eu vou mostrar o diagrama pra vocês. Vocês irão entender melhor, tá? Então, vamos lá, ó. Depois que eu expliquei isso aqui, vem isso aqui que eu quero que vocês anotem. Todo número natural é também um número racional. Ó, todo número natural é também um número racional. Por quê? Os números naturais, eles estão aqui dentro do conjunto dos números racionais, tá? Certo? Então, outra afirmação, ó. Todo número inteiro é também um número racional. Porque os números inteiros, né? Que é a mistura desse com os negativos, vão estar aqui dentro também, ó. Tem o número negativo, tem o número natural e tem o número com fração, tem o número com vírgula, que são o conjunto dos números racionais, certo? Vamos para a próxima página. Então, vamos lá. Então, agora mostrando direitinho aqui no diagrama, ó. Os números naturais estão aqui. Aí vem o conjunto dos números inteiros e abraça eles, ou seja, o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros, tá? E depois vem os números racionais, que abraça todos eles, ou seja, os números racionais, ele engloba todos os outros dois conjuntos, tá bom? Então, tanto os naturais quanto os inteiros estarão dentro do conjunto dos números racionais. Vamos lá agora entender, na reta numérica, aonde fica esses números quebradinhos? Onde fica esses números com vírgula, essas frações? Olha aqui, eu tenho a minha reta numérica, certo? Então, eu coloquei aqui na minha reta numérica números negativos e números positivos, né? Ou seja, eu tenho o conjunto aqui dos números inteiros na minha reta numérica, ó. Menos dois, menos um, zero, um, dois, três. Só vocês sabiam que entre dois números inteiros existem infinitos outros números? Existem. Existem. Existem os números quebradinhos que eu tô dizendo pra vocês. Então, ó, entre o zero e o um, eu posso ter 0,5. Aqui, bem pertinho, eu vou ter 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1. Mas entre esse 0,8 e 0,9 eu tenho mais número, 0,81, 0,82, 0,83. Então, entre dois números inteiros existem infinitos números racionais, tá bom? Certo? Então, os números racionais, eles estão localizados aqui, ó. Entre dois números inteiros, tá? Vamos lá, ó. Exemplo. Exemplo de número racional. Isso aqui, ó, é um número racional. Certo? Ele está escrito na forma fracionária dele, certo? Então, 75 sobre 4. Então, está escrito na forma fracionária, ou seja, na forma de fração. Eu quero escrever ele na forma decimal, ou seja, o número com os quebradinhos. Então, eu vou pegar 75 e dividir por 4. Por quê? Toda fração também é uma divisão, tá? Prensa, desculpa se o barulho está incomodando. Obra, né? Obra aí do lado aí é complicado. Mas a gente vai tentando seguir, tá bom? Qualquer dúvida, depois, entre em contato comigo, tá? Na hora de fazer os exercícios. Eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Não tem problema nenhum de dizer, tia, não entendi a questão tal, me ajuda. Eu vou ajudar vocês, tá bom? Sem problema nenhum. Então, vamos lá. Só lembrando que não estamos de férias, né? Nem nós, professores, estamos de férias, nem vocês, alunos, estão de férias, tá bom? Então, nós estamos todos aqui na luta, estamos trabalhando, para que o nosso ano letivo seja válido. Vamos lá. Então, vou dividir 75 por 4. Então, primeiro, eu vou pegar o 7 aqui, né? Então, 1 vezes 4, 4. O 7 tira 4, fica 3. O 3 não dá para dividir por 4. O que é que eu fiz? Abaixei o 5. Então, ficou 35 para ser dividido por 4. 4 vezes quanto vai chegar próximo de 35 ou vai dar 35? 4 vezes 8, que dá 32. 35 tira 32, ficou 3. Certo? O 3 é menor do que 4. Então, não dá para dividir e eu não tenho mais número para baixar. O que é que eu faço? Coloco 0 aqui e uma vírgula aqui. Então, ficou... Aqui, né? O 30. Aí, qual é o número que multiplicado por 4 vai chegar perto de 30? É o 7, né? 4 vezes 7, 28. Para chegar a 30, falta 2, certo? Aí, como 2 é menor do que 4, eu acrescento novamente o 0 aqui. Mas, não preciso colocar mais vírgula, né? Que eu já coloquei uma vez. Então, 4 vezes 5, 20. Para 20, falta nada. Então, a forma decimal dessa fração aqui, 75 sobre 4, é 18,75. Ok, meus queridos? Entendido? Vamos para a próxima? Então, vamos lá. Agora, nós vamos entender o número 3. Vamos trabalhar um pouquinho com o número 3, ó. O número 3, ele pode ser representado de diversas formas. Como 3 puro, né? É um número racional. 3 dividido por 1, que é 3, certo? 6 dividido por 2, que também é 3. 9 dividido por 3, que também é 3. E assim por diante, né? 12 dividido por 4, que também é 3, certo? Então, tudo isso aí pode ser uma representação do número 3. Ele só vai estar escrito na forma fracionária, tá, gente? Mas vai ser o número 3, tá bom? Então, lembrando que toda fração é uma divisão, né? O número menos 5, vamos lá. Número menos 5, ele pode ser representado como menos 5 sobre 1, 5 dividido por 1, que dá 5, né? Menos 10 sobre 2, que 10 dividido por 2 dá 5. Menos 15 sobre 3, que 15 dividido por 3 também dá 5, certo? Agora, vamos para o número menos 1,5. O número menos 1,5, ele pode ser representado de diversas formas, ó. Menos 15 sobre 10, que vai dar 1,5. Menos 45 sobre 30, que se eu dividir, também vai dar 1,5. Menos 2 sobre 3, menos 3 sobre 2, desculpa, que também vai dar 1,5, certo? Entendido? Como que pode ser a representação de um número racional? O mesmo número racional pode estar representado de diversas formas diferentes, tá bom? Vamos para o número agora? 5 nonos, vamos lá. Eu tenho esse número aqui, 5 nonos. Eu vou dividir 5 por 9 para ver o que dá. Ó, 5 não dá para dividir por 9, então o que eu faço? Acrescento um 0 aqui, né? Aí coloco um 0 e uma vírgula aqui no meu resultado, ó. Então, 50 dividido por 9, qual o número que multiplicado por 9 vai chegar perto de 50? Ou vai dar 50? É o 5, né, gente? 5 vezes 9, 45, certo? Para chegar a 50, falta 5. Então, coloquei outro 0 aqui, mas não preciso colocar mais vírgula, né? Então, 5 vezes 9 de novo, 45. Para chegar a 50, falta 5. Acrescentei o 0 de novo. 5 vezes 9, 45. Para chegar a 50 de novo, falta 5. Olha o que que aconteceu. Isso aqui vai se repetir a vida toda. Vai ser infinito, tá? O 5 vai se repetir o tempo todo. Então, quando isso acontece, quando o número, a gente faz uma divisão do número, ele dá um número decimal, mas esse número não tem fim. Ou seja, eu não consigo chegar numa resposta final, igual ali atrás, que a gente viu que deu 18,75 e acabou ali. Aquilo ali é um número decimal exato, tá? Por quê? Porque a divisão acabou ali. Agora, aqui não, ó. Aqui não é decimal exato. Aqui é uma dízima periódica. Por que dízima periódica? Porque ela tem um período, ou seja, um número depois da vírgula que vai se repetindo, tá? Eu posso ter também uma divisão que é infinita, que vai dando um monte de número. Aquilo nunca tem fim, eu nunca consigo chegar no resultado, mas que não seja dízima periódica. Ou seja, vai ser um número irracional, tá? Mas esse é um conjunto que a gente vai conhecer mais pra frente, tá bom? Por enquanto, vamos focar nos racionais. Então, se eu tenho isso aqui, ó, um número que vai repetindo toda a vida e aquele mesmo número vai se repetindo, eu tenho uma dízima periódica e o período dela é o número 5, tá bom? Entendido, gente? A diferença do que é um decimal exato e o que é uma dízima periódica. Ó, por exemplo, se eu dividir 3 por 2, vai dar 1,5. Exato, né? Decimal exato. É um número com vírgula, mas acabou ali. Aqui já não acabou, 5 nonos. Ó, se eu dividir, não vai ter fim. Então, isso aqui é uma dízima periódica, ok? Continuando. Vamos lá. Agora, vocês irão fazer os exercícios pra mim. Na página 82 e 83, tá bom? Vou dar uns exemplos aqui pra vocês, ó. Represente os números a seguir na forma fracionária. Por exemplo, 3 dividido por 9. Já é o primeiro exercício do livro aí de vocês, tá? 3 dividido por 9, ou seja, 3 nonos. É a forma fracionária. Pronto, representei. Aqui, ó. Menos 2 dividido por mais 3. Menos 2 terços. Representei na forma fracionária, né? Agora, represente os números também a seguir na forma fracionária. Agora, um pouquinho diferente, ó. Eu tenho menos 0,5. Como que eu vou representar isso, professora? Na forma fracionária? Muito simples. Se aqui é 0, eu não tenho que me preocupar com esse 0 que tá aqui, não. Eu pego só o número 5 que tá aqui depois da vírgula, coloco aqui em cima, coloco o sinal, né? Lógico que está aqui. Coloco só esse 5 aqui. E olha, quantas casas eu tenho depois da minha vírgula? Eu tenho apenas uma casa. Então, eu vou colocar o 10 aqui embaixo, ó. Então, 5 sobre 10. Porque se eu dividir 5 por 10, eu vou encontrar 0,5. Agora, aqui, eu tenho o número 3,3. Repare que agora, ó, não é o 0 que está aqui, tá? Como era antes. Então, eu tenho que considerar o que está antes da vírgula também, tá bom? Então, ó, 3,3. Então, 33 aqui, né? A vírgula sumiu. Aí, eu olho quantas casas eu tenho depois da vírgula. Depois da vírgula, eu tenho apenas uma casa, ó. Então, 33 dividido por 10. Se eu pegar o 33 dividido por 10, eu vou encontrar 3,3, tá bom? Agora, ó, 2,25. Então, como não é 0 aqui, se fosse só 0,25, eu só colocaria o 25 aqui. Mas, como é 2,25, esse 2 aqui tem que ser considerado, tá? Então, ó, 2,25. Tirei a vírgula, ficou 225. Aí, eu olho quantas casas eu tenho depois da vírgula. Tenho 2. Ah, então, agora não vai ser por 10 mais, né, professora? Isso mesmo. Agora, será 100. Qual é o número decimal que tem? Dois algarismos depois, dois zeros depois, né? Ó, se eu tenho 2 casas depois da vírgula, eu vou precisar do 100. Ah, professora, se eu tiver 3 casas depois da vírgula, Então, vai ser 1.000, tá? Entendido, ó? Aqui, como não tinha número antes, só considerei o 5. Uma casa depois da vírgula, 10. Aqui, tinha número antes, ó. Então, eu considerei tudo. 33 é uma casa depois da vírgula, 10. Aqui também, considerei tudo porque tinha número antes da vírgula. Então, 225, como é duas casas depois da vírgula, 100. Certinho, meus amores? Então, é isso. Agora, vocês irão fazer pra mim os exercícios da página 82 e da página 83, certo? Então, é isso. A gente se encontra na nossa próxima aula, tá? Se Deus quiser. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Pode entrar em contato comigo, tá bom? Se for na parte da tarde, eu não tiver com o meu material ali do lado, pode mandar uma foto da questão pra mim, que eu vou ajudar vocês, tá bom? Então, é isso. Beijo, se cuidem e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.